Fala turma, bom demais? Olha só, hoje vamos falar sobre a nova bike da Specialized Gravel É a nova Diverge STR e bora para o vídeo Então pessoal, foi lançada essa semana essa linda bicicleta da Specialized Que é a Gravel Diverge STR e o nome dela já vem falando que é Expert Expert é esperta, uma bicicleta que tem que ser esperta Então eles vieram com o conceito de colocar mais uma nova bicicleta na linha da Specialized Que eles tem duas Gravel, se eu não me engano E realmente a Gravel vem dominando muito o mercado E a qualidade da empresa é incrível sobre todos os produtos que eles lançam Então foi lançada essa semana, a gente viu em várias mídias sobre o novo Choques Que é o novo amortecimento traseiro da bicicleta que chamou muito a atenção Muitas pessoas já falaram coisas positivas e muitas falaram coisas negativas sobre o lançamento do Choques traseiro Bom, ela acompanha normalmente na parte dianteira do amortecimento Que é um Choques de 20mm que fica ali entre o avanço para ajudar no amortecimento das pancadas na mão E ela veio com esse lançamento incrível que é o Choques traseiro de 30mm Esse Choques traseiro vem com uma novidade, uma tecnologia que eu não vi ainda Que é o canote, ele passa por dentro do tubo e o quadro normal do triângulo das bikes que tem o seu Choques traseiro O triângulo ele sempre movimenta E nessa Gravel Diverge o triângulo ele fica estável, não mexe O que mexe é o tubo, o tubo onde que entra o canote é ele que mexe Então ele tem um, como se fosse aqui Ele vai estar movimentando entre o quadro, dessa forma E o amortecimento, que é o Choques de 30mm Ele entra para dentro do quadro, no sentido, dessa forma Como mais ou menos, como o Choques das bikes da Trek, né Que tem o Choques traseiro Então, uma tecnologia violenta Mas vamos ver se daqui a alguns anos vamos ter problema Com esse lançamento que foi feito nessa bicicleta Porque é muito questionável, né Ele vem, parece que vem com uma borracha Estou falando aqui pelas fotos que eu vi, pelos vídeos que eu vi Mas parece que ele vem com uma borracha de vedação E nessa borracha, pode ser que, se for uma borracha, né Que seja um pouco mais mole, né, alguma coisa assim Possa vir com certeza a entrar muita sujeira pra dentro do tubo Mas, deixe no comentário o que vocês acharam sobre esse lançamento da bicicleta Que é uma novidade mundial A gente sabe que é uma das primeiras marcas mais famosas do mundo A Specialized Então, ela lançou na sua marca Specialized e também na S-Work, né Então, essa bicicleta, ela veio com duas cores Veio na cor dourada, que lembra muito mostarda E veio na cor black Essa bicicleta, se você quiser comprar ela Então, você tem que desembolsar, no mínimo, 65 mil reais Que é o preço que ela começa Então, ela veio com os pneus mais largos E isso que eu estou falando, pessoal É um olhar de ciclista amador, né Esse vídeo é um vídeo pra a gente trocar uma ideia aqui E vocês deixarem no comentário aí O que vocês acharam sobre essa nova tecnologia Se ela vai ser top ou se ela vai dar problema Então, é isso aí, né Um videozinho curto E a bicicleta linda PQP Bicicleta maravilhosa E que quando eu for ver uma bicicleta dessa Na Europa aqui Se eu achar ela aqui Por esses lados aqui de Londres Eu vou estar fazendo o vídeo sobre ela No mais, pessoal Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo aí Com a galera, se vocês quiserem E fica aí um pouco das imagens Dessa nova máquina Que vai chamar muita atenção E um preço muito elevado Mas o que não é elevado hoje? Principalmente no Brasil Sobre a nossa modalidade Que é o ciclismo Vamos para os próximos Até mais Valeu! Fui! Tchau!